Luiz, o técnico da seleção de São Felipe, qual a expectativa, professor, para esse jogo de hoje? A expectativa é a melhor possível. A gente tem trabalhado em cima desse jogo especificamente, porque é o jogo que nos leva para a fase seguinte. A gente fez um trabalho muito grande essa semana, emocional também, para que os jogadores não sentissem tanto a pressão do jogo e a pressão da torcida. Então o time está preparado. É só botar a bola para rolar, que a gente vai conseguir um bom resultado no nome de Jesus. A gente percebeu, professor, que a seleção de São Felipe hoje vem com algumas modificações, né? Durante a semana você estudou, com certeza, o time aí, e a seleção hoje vem com algumas modificações, né? É, foram modificações necessárias. Os jogadores que estavam atuando não vinham bem, eles reconheceram também que não estava no melhor da forma deles, e a gente preferiu fazer uma mudança, esperando que essa mudança seja para melhor.